Laralá, laralá, é vida... Vem-vira... 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 Tu és o amor das nossas figuras Vamos ficar baixinho. Alex, tu baixas o som do rally e vais aumentar o som do personal. Pode ser. Vamos lá ver vocês. Vocês são os amores das nossas vidas. Estou a vergonha deitada. Tua ciação de sida. Estou a vergonha de santa clara. Cidade para minha vida. Estou a vergonha de um bom lugar. Tua ciação de sida. Estou a vergonha de uma esposa amada. Cidade para minha vida. Obrigado. Obrigado. Assim que precisámos, então, aquele猙 scobriente em baixo magnífico. Então parabéns... Agora vamos estar na altura. Porque antes de um tempo, enquanto cheguei, acabou de ferir. E eu fiquei com medo. Será que vamos a ter a ferir para ver se vai ficar doentes? Afinal, não, já acordei com este som magnífico à porta. Por isso agora está na altura de começarmos com as morenas. Miguel, toca para as morenas. Música 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 Amém. 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 E porque eu vi muitos casais aqui à frente, agora vamos com o Kizomba? Quem não gosta do Kizomba? Vamos lá para um extremo tema Que é uma letra magnífica Lá para todos os casais Vamos lá ver Música